Fala galera, mais um canal do Crash BR, dessa vez aqui pessoal de vocês, mais um vídeo no canal E hoje aqui galera, vamos ver com vocês a notícia, várias notícias né galera, sobre o desenvolvimento do GTA V Mobile Que está sendo lançado aqui para o nosso Android né galera Ele lançava cada domingo uma atualização, esse vídeo está sendo gravado ao domingo, às 11 horas e até agora nada, entendeu? Até agora não deu nada Ele até postou há 18 horas atrás, uma notícia que é Tentando fazer o efeito de ciclo dia e noite com neblina sem problemas de desempenho até agora Ou seja galera, até agora está dando certo dele fazer virar dia, noite com neblina Então parece bem legal, olha só, vai trocando e trocando Aqui está um dia ensolarado, aí você volta que já está quase anoitecendo Aí o outro dia eu só está nascendo Então está bem legal mesmo Vamos ver outra notícia aqui Que é um vídeo tá galera, ele diz no vídeo Clique, olhar em clique, deve ser clique, clique, sei lá Olhar em máscaras, também você pode terminar de limpar a missão da cidade Terminar de limpar a missão da cidade e manter o controle sobre os números NPC que são deixados Está um pouquinho bagunçada a tradução aqui Ou é ele que escreveu errado né, porque ele não é americano, ele é islâmico Ou foi a própria Microsoft que entendeu errado Vamos ver se ele consegue escutar aqui Tem algum som? Vamos estar crescendo a tela e assistindo um pouquinho o vídeo aqui O vídeo tem quase 3 mil visualizações Ele está mostrando as máscaras que tem De Halloween, tem a do Marshmallow, tem a do Jason Tem a de bruxa, tem a do Minecraft Vamos colocar a do Minecraft Vamos só caçar aqui A do Marshmallow Tem a do Minecraft que ele vai colocar a do Minecraft Ele entra em uma sala Vamos só passar um pouquinho aqui E galera, lançou Esse aqui Cidade Limpa, limpa e a cidade Sei lá Na verdade que é limpa e a cidade Também lançou o novo modo de jogo Quer dizer, vai lançar Vai vir com essa nova versão 2v2 Que na verdade galera Vai ter Não lembro o nome Como é que é Mas é time contra time Entendeu? Tipo assim, mata mata de time Do lado vai ficar 5 pessoas Do lado outra E vocês vão ter que se matar Entendeu? Tipo um 5x5 do Call of Duty Entendeu? Então é bem legal mesmo Ou até mesmo aquele do CSGO Entendeu? Você pega a arma e vai matando a pessoa Ou até mesmo Se você for bem pensar O GTA também tem esse modo de jogo Entendeu? Então vamos estar soltando o vídeo aqui Para ver mais Não sei porque Mas não está saindo som Acho que é o vídeo Que está sem som mesmo Android Join Ó não, está saindo som Não sei se vocês estão escutando Olha só Aqui está escrito Um NPC Left Não lembro o que é Ela tem chat LOL Passar mal um pouco aqui Ali Ali encontrou o NPC Passar um pouco aqui E eu acho que é só isso aqui Eu queria ver o vídeo Vou mostrar o vídeo para vocês Aqui é ele desenvolvendo O negócio Vamos ouvir aqui Máscara de Marshmallow Capacete Steve e Máscara de Marshmallow Steve e muitos mais serão na versão 2.1 Black 2.1 Galera Na verdade 2.1 Não é 2.2 Não Acho que era 2.2 Desculpa aí Black Mamba Substituído Substituído com Daisy Lee Há um bug Que se você apontar E morrer Ninguém vai ver a sua arma Mas eu deveria corrigi-lo Ele vai ficar pronto Para jogar loja Aí deve ser loco Né galera Acho que é Vamos ver Isso aqui Vamos traduzir Isso aqui Que é sobre isso aqui Que eu estava falando Galera Uai mano Tá 2 Uai Não foi para eu dizer Por favor Mais tarde Aí já não sei Por que está dando bug Aqui Mas bora ver esse vídeo Aqui galera Crescer até aqui Vou mostrar para vocês O modo de jogo Que vai ser Galera Desse lado aqui É o time azul Desse aqui É o time vermelho Você seleciona O seu time Select your team Né Solta aqui Ele escolhe o time vermelho E aparece Team Deathmation Aparece o lugar O nome do mapa Né E aqui vai Você aparece desse lado E o time azul Aparece do outro Entendeu E vocês vão lutando Ah não Achei que tinha travado Acabou o negócio Aí quem fazer Quem matar mais pessoas Galera Em 5 minutos Vence Entendeu O modo de jogo Bem foda Estou muito ansioso Para passar esse modo de jogo Loco Quero gravar vídeos Aqui para vocês Então Se gostou do vídeo Deixa eu se inscrever E se inscreve no canal Ative o sininho Para estar perdendo A notificação do vídeo Galera É nóis Fui E tchau Galera Por favor Se vocês gostam de live De PUBG E de Fortnite Passa lá na minha CubTV Que está aqui na descrição Tá galera Passa lá rapidão Você simplesmente Está me seguindo Quando chegar a notificação De que eu estou gravando Você entra lá Para a gente estar batendo um papo E jogando Então Fui isso Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho